Óste sala, papa, óste sala Óste sala, papa Seu viste abandonilá para de meu rapista Porque kyma por, porque que vem Porque vem da vida Seu viste abandonilá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o meu companheiro, é alemando É a vida que eu amei É o meu companheiro, é alemando É o meu companheiro É o meu companheiro É o meu companheiro No tomo grande, no tomo grande E se me alinei, entra Obrigado.